O censo 2022 antes do período de coleta, o treinamento presencial dos licenciadores que visarão todos os domicílios, que visitarão aliás todos os domicílios do país a partir do dia 1º de agosto. Caruaru também faz o treinamento e a gente tem de melhor como funciona essa etapa com o repórter Alex Muff. Bom dia Alex! Olá, muito bom dia Laís, bom dia Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Ao todo, são 198 polos de treinamento em Pernambuco. Aqui em Caruaru, o treinamento acontece na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro Petrópolis. Sobre esse treinamento, a gente vai conversar agora com o Heitor Galindo, ele que é coordenador do Censo Demográfico aqui em Caruaru. Heitor, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O treinamento começou, né? Conta pra gente o que os candidatos, os recenseadores, na verdade, estão aprendendo aí antes da coleta ensino no dia 1º de agosto. Bom dia! Bom dia! Então, o treinamento começou ontem, nós estamos treinando 338 candidatos, né? A gente ainda tem que chamar eles de candidatos porque o treinamento faz parte do processo seletivo. O processo seletivo para recenseador só vai terminar no final do treinamento, quando eles vão passar por uma avaliação. E caso estejam aprovados nessa avaliação, aí o IBGE vai proceder com a contratação a partir da próxima semana. Porque o trabalho de coleta começa dia 1º de agosto. E aí o que consiste aí no que eles estão aprendendo aqui, pra aí serem recenseadores? Eles estão aprendendo exatamente tudo aquilo que eles irão fazer durante a coleta, né? Como abordar o informante, né? Que é o morador que mora em cada domicílio. Como incluir essas informações no aparelho que ele recebe pra estar utilizando durante a coleta, que é um smartphone. Esse ano a coleta vai ser totalmente feita pelo smartphone. E tem também a opção do morador responder ou por telefone ou pela internet. Aí os recenseadores estão aprendendo como oferecer cada opção dessa e como realizar esse trabalho. Então todos que foram aprovados aí no concurso estão aqui passando por esse treinamento. que também faz parte desse processo coletivo. E aí, em total de quanto você falou? 338. 338. Desses, existe um limite pra serem aprovados? Como é que é? Não, todos eles serão... Todos eles que passarem na avaliação serão contratados. E é importante essa parte, né, Heitor? Isso é muito importante. Porque a gente não pode contratar um candidato sem que ele esteja realmente capacitado. Então esse treinamento serve pra isso, pra que eles possam ser capacitados. A maioria aqui nunca trabalhou no censo demográfico. Aqueles que já tiveram experiência em outros censos, esse censo de agora mudou muita coisa por conta da tecnologia que a gente tem disponível hoje. Então é muito importante esse treinamento pra que eles possam realmente se tornar aptos pra essa coleta que é tão importante do censo demográfico. E aí, essas aulas acontecem aqui na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. De que horário, a que horário, quais são os dias? De segunda a sexta, de oito da manhã até as dezessete horas. E aí, vai até quando esse treinamento? Vai até sexta-feira agora, da semana. Essa semana já termina. Perfeito, então. Heitor, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Isso é uma informação importante, viu, Rodrigo e Laís, principalmente aí pra o nosso ouvinte. O censo, ele começa, na verdade, na prática, no dia 1º de agosto. E é bom os moradores, né, que forem atender aí os recenseadores ficarem atentos, porque os recenseadores trabalham uniformizados com boné e colete, com a logomarca do IBGE. Todo esse uniforme aqui, ó, quem tá na experiência em radicidade, tá vendo. Tudo isso aqui que, por exemplo, o Heitor tá vestindo, né, o colete. Tem também aqui, ó, né, um tipo, uma espécie de crachá, né, um QR Code aqui também, com todas as informações do recenseador. E aí, se a pessoa tiver qualquer tipo de dúvida, né, com relação àquela pessoa que tá ali batendo na sua porta, ela também pode aí colher informação através do site respondendo.ibge.gov.br ou então pelo telefone 0800-721-8181 das 8 da manhã às 8 da noite. Então, observe bem aí como é que tá caracterizado aí o recenseador, né, ele tem aquele smartphone, como foi bem dito aqui pelo Heitor, todo esse colete, o crachá com identificação, QR Code ali com as informações. Hoje todo mundo tem smartphone, pode ler, né, QR Code. E aí ele tem todas as informações que condizem com aquela pessoa que está ali na sua porta. Então, estou reforçando, o censo demográfico começa pra valer no dia 1º de agosto. Rodrigo e Laís. Perfeito, Alex. Muito obrigada. Obrigada ao Heitor também pelo...